A Turma da Sétima C vai fazer uma pequena representação da história do reino do rei de Elia, que vai consistir num reino que vai dividir o reino pelas suas filhas e também vai perceber o verdadeiro amor, mas por aí isso vai ter que percorrer um longo caminho. Olá, eu sou a Marilis, sou a filha mais velha do rei. Olá, sou a Hortência e sou a filha do rei do rei. Olá, sou a Bileta e sou a filha mais velha do rei. Hoje tive um sonho estranho, um sonho estranho, não é, senhor? Sim, daqueles sonhos que normalmente não se tem. Ora, meu senhor, por isso mesmo, se fizeram as noites, para pensarmos coisas acertadas, vamos ter os dias. Aí é que tem ganas. Caralho, senhor, as noites são simples, senhor. Ai, são. E sabe como são bons os dias dos pobres e são rápidas as suas noites? Os dias são bons. Sim, sempre a trabalhar de um lado para o outro. Mas deixem-lhes de boas-lhes. Dizem-me lá, senhor, que sonho estranho foi esse? Sempre de Alman, da Croix, do Cépto. A sério? Sim, claro. Isso é estranho. Sim. Tu também sonhas? Não, não, senhora, eu não sonho. Sabes, sonhar seria um uso. Ah, bem. Eu, por agora, só digo inconveniências, não é? Trouxe para ti. Já te servia quando me pediste para cantar umas trovas sobre a tua querida irmã Hortência. Ah, porque estou imputinente. Só dizes vergonhas. Ah, eu agora só digo vergonhas. Então, tu dizias, também sabes cantar, cantam-lhe umas trovasinhas sobre o riso de gadinha da minha irmã, a sua forma de andar idiota. Trouxe o meu respeito. O que vai ser isso? Pergunta-lhe ela. Nada. Estás enganada. O que vai ser isso, afinal? Não é nada porque tens atenção. Estou bom. Mas que brasileiro infernal. O que vai ser isso? Conversas de gente crescida. Lá estão vocês a dizerem que eu ainda sou uma menina. Pois não é verdade, meu pai, que o Príncipe Reginaldo veio mais por semana ao nosso tempo para pedir a minha irmã? Não vamos falar sobre isso, por favor. O rei Reginaldo, o Príncipe Reginaldo. Explinda. É, ele parece-me ser um bom monstro. Mas está. Pois. Mas não nos preocupais, por isso, eu liguei com a minha irmã. Estrela, eu também estou feliz. Olá, eu sou o Príncipe Feliz Army e estou com a Maria Lichão Romano. Entrada do Príncipe Simples. Eu sou o Príncipe Simples, eu sou a Maria Lichão Romano. Eu sou a Maria Lichão Romano. Entrada do Príncipe Reginaldo. Para, eu sou o Príncipe Reginaldo e eu sou a Maria Lichão Romano. Entrada! Entrada! A Maria Lichão Romano tem-se todos em álbum. Então, já falaste que o teu pai são com o nosso querido amigo? Não, eu sinto que há uma coisa hoje tarde do trabalho e agora não me vejo mais no lado. O que será? Pois, não sei. Mas sei que eu, se não, sou um sonho muito estranho. O que sou eu? Eu sonhava que o meu pai não me via. Era como se ele estivesse cego ou eu não existisse. Ai, as minhas irmãs riam e riam pelo mal tempo. Eu acho que isso é só um sonho. Mas quando temos riam, não há pouco tempo mais que esperar. Deixem-nos passar os vegetais no casamento das minhas irmãs e depois não falamos com a Maria Lichão Romano. Eu acho que quem vai ser mais rica vai ser a Maria Lichão Romano. Porque eu tenho 256 vozes, 256 vacas, 672 cv, mais 805 e 900... 8.967 vistas de carne. 8.967 vistas de carne. 3.927 vistas de carne. Mas pode ter a certeza que amor ela vai ser a dividida. Não. Está tudo errado. Você acha que ela vai ser mais feliz com boite ou com bom humor? Com boite. Bom tiro na companions. Como eu tive um sonho estranho esta noite, hoje será o dia em que vocês ficaram com o meu reino. Ai, eu não acredito, é porcaria dos sonhados a nada de um juízo. Bom, para ficarem com o reino tem que preparar o quanto me amam. Ah, meu senhor, eu amo-vos mais do que é que eu sou o meu reino. Meu pai, eu dou-te o meu coração, os meus braços, como a filha. Não sei falar com as minhas irmãs, só sei que eu amo muito e que as filhas devem amar os pais e tu és um grande prazer. Eu quero-vos como... como a comida que era sal. Sal? Simparar-me com essa pequena pedrinha? Sim, o sal é muito precioso. Vós não serais mais minha filha, mas senhor, estás fora do reino. Sim, o pai é muito precioso. Escrivão! Estou aqui, meu senhor. O que desejo? Daqui em diante, Violeta não será mais minha filha. Não será plantada nenhuma Violeta neste reino. Escreve bem o que eu te digo. Oh, cara, meu senhor. Mas... Daqui em diante, quem pronunciar o seu nome terá uma comissão. Mas, meu senhor... Estás fora deste reino. Serás expulsa. Amarelo, já os ficarás para o norte. Hortésia, ficarás com o sul. A mim, somrei um quarto e comida. Ficarás seis meses em cada reino. No meu, terás um quarto para comer. No meu, terás comida sem para toda a mesa. O que é isso? Ah, meu senhor. Ah, meu senhor. Ah, meu senhor. Ah, meu senhor. Não faço a mínima ideia. Não se vejo. É assim. As palmas das minhas mãos já não dão para contar uns dias. Nem juntadas das mãos e dos pés, meu senhor. Portanto, deve ter sido muito, muito tempo. O que é que tu vês ali ao fundo? Aparece-te ser uma gruta, senhor. Quem estás aí? Olá. Quem são os pais? Sigismundo. O pastor Sigismundo do reino. Vem aqui do lado. Quem são os pais? Eu sou o Bobo. Eu sou o Diandro, o rei da Líria. Perdoar-me, senhor, mas a Líria já não existe. E não me esqueces que pediste o poder, senhor. Nós precisamos de abrigo. Qual é a flor? A Líria. Estou tão cansada. Sempre saí, meu rei. Descansa um pouco. O que é que eu vou contar-nos o que fazer daqui? Eu e ele, o nosso rei. O que? Não sei. Pois. Enfim, ele era rei, mas perdeu tudo. Perdeu tudo para as suas filhas que diziam que o amavam, que ele era o melhor pai do mundo. Mas, no fim, tudo se quebrou. Expulsaram-no do reino e ele ficou assim, como vós estáis a pé. Foi isto que aconteceu ao nosso rei. E a única filha que verdadeiramente o amou, há de andar por aí. Sim, mas muito melhor do que ele, de certeza. Pois é? Sim. Muito mal. É difícil de acreditar, não é? Um pouco. Pois. Também preciso de deitar um pouco. A noite está longa. Eu estou muito melhor esta noite. Sabe de algum lugar onde nós possamos ir? Sei sim. Um meio daqui espécie, que é o meu rei. Ah, e como é? Lá não há cibertaxas. Ah, é que não tem imagem para as pessoas. Ótimo sim. Não há diferença. Então, se quiser lá ir, é? Se ir é frente. Mas sabe de uma balda, não tem? Valdas Montanhas. Mas Floresta. Floresta. Vierta. Esquerda. Ok, então, deixe-me só ver este frango. Então, frente. Valdas Montanhas. Ah, depois floresta. Esquerda. Exato. Ok? Vem. Tens a capeta? Sim. Da maneira que descreveu o nosso reino, eles o tragam e estão lindos. Ai, chegamos. Finalmente. Que maravilhoso reino. Au. Olá! Meu senhor, está tudo bem? Cheira à lua! A lua? Mas a lua tem que sair, senhor! É claro! Olha, está bem? Estamos a preparar tudo para o nosso menino kit. Jamulí, fruta feixa, e a minha irmã já está a gostar da cozinha. Morela, a minha irmã faz volta. Sejam bem-vindos ao nosso palácio! Olá! Professor, como está? Bem, meu senhor. Também. Entrei-me e prepará-nos um banheiro, meu senhor. Um banheiro quieto? Sim, nós estamos a ver sempre assim. É bom, não é, senhor? É. Uau! Que belo manejar! Este terreno é mesmo tudo melhor! Falta-lhe qualquer coisa. O quê? Está insonso. Pois, é que isto é comida sem sal. Sal? O que é isso? Quero-te tanto como a comida quer o sal. Grande bairro mal, na casa, a mão à sal. Este tempo todo, eu estava cego. Esta história chegou ao fim e com ela retirei uma valiosa lição. Eu sempre fui um pouco fiel. Fiel ao reino, fiel ao rei. Estive sempre com ele e nunca o abandonei. Isso para mim é muito importante. Que é o valor da amizade e o companheirismo. A confiança que há entre eu e a minha violência é importante. O amor vale mais que bem materiais. Eu sempre não é verdadeiramente amizadeira. Eu sempre fui sincera com os meus sentimentos. Isso é que importa. Não se esqueçam que eu tenho 256 boas, 256 vacas, 8.965 pelinhas poedeiras. Eu não gostaria deste final. Eu acho que devia ter ficado a reinar o raio. Não, porque devia ter ficado a reinar o raio. Tirá-me a falar-me da boca. Vitória, vitória, acabou da história! Vitória, 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 vitória